O Mojimirim de virada sobre o Santos aqui por 2x1, o Noriega vai comentar, você vai ver infinidade de gols que o Santos perdeu e no final acabou perdendo o jogo também, Noriega. É verdade, foi um castigo para o time do Santos. Olha, alguns números para o torcedor santista do Mojimirim também entender o que aconteceu. O Santos finalizou 26 vezes na partida, dessas 26 finalizações, 13 foram chances reais de gol. O Mojimirim finalizou 11 no jogo inteiro. O Santos poderia ter feito até uma goleada aqui, perdeu muitos gols, parou no Alex Alves, goleiro do Mojimirim, fez uma grande atuação. A gente vai ver uma dessas belas defesas, essa foi uma boa defesa, ele fez outras muito mais complicadas e o Santos foi perdendo gol atrás de gol. Esse é um do Paulo Henrique e hoje jogou mal. Paulo Henrique inclusive no intervalo chegou a dizer que o Santos tinha tido a chance no primeiro tempo de matar o jogo, quando fez 1x0 podia ter feito 2x3 e teve que liquidar a partida. Fez 1x0 nessa jogada aí do Neymar, ele aproveita, vai ao fundo, cruza para o Paulo Henrique fazer o gol. Estava muito apagado no jogo, o Paulo Henrique acabou fazendo esse gol, mas muito abaixo do que ele pode mostrar, do talento que ele tem. E a gente vai perceber, o amigo do troca de passes verá, Milton, que foram muitas, muitas mesmo as chances do Santos. O Neymar acabou sendo um destaque do time. Foi, jogou bem, esse jogou bem, o primeiro tempo dele foi quase perfeito, né, na proposta ele fez, teve 19 passes, por exemplo, no primeiro tempo e errou um só. Driblou, partiu para cima. Agora reparem que jogada espetacular fez o Giovani, né, que hoje marcou aqui o seu quarto gol. Ele sai driblando meio mundo e aí fala para o Niel, que é o ala direito, faz o gol lá, vai Niel, só falta isso. Presente aí para você, Niel. Vê que a condição é legal, parar, tenta sair para deixar impedimento, fica parado e dá o tempo certinho para o Niel fazer o gol de empate. O Mojimirim empatou ali com 39 do primeiro tempo, né, foi praticamente a única grande chance que o Mojimirim teve no primeiro tempo. Uma jogada espetacular do Giovani, que no segundo tempo faria o gol da vitória. Ele saiu driblando, deu um tapinha na bola e deixou o Niel na cara do gol para fazer 2 a 1. E vocês verão que foi um golaço também, o gol da vitória do Mojimirim e do Giovani. Olha mais uma chance que o Santos vai perder, a defesa impressionante do Alex Alves. É, o Alex pegou umas 5, 6 bolas aqui hoje, realmente muito complicado, né. E diga-se também, Milton, olha mais uma defesa, essa é espetacular, né. Que o time do Mojimirim foi muito valente, né. Dentro, marcou bem o Santos, quando o contra-atacou em velocidade, criou boas situações. E mereceu também pelo esforço o resultado, mas o Santos ficou devendo na questão da finalização. Nós estamos vendo aí as imagens do segundo tempo, né. Praticamente, até agora, só apareceu o lance do Santos. Olha o Neymar, ele dá de calcanhar, a bola desvia no jogador do Mojimirim, ainda pega na trave direita e acaba saindo. E teve um problema no time do Santos, que foi a saída do Roberto Brum, machucado também. Isso mexeu muito com o posicionamento de marcação da equipe do Santos e facilitou para o Mojimirim puxar alguns contra-ataques. O Germano entrou e não foi tão bem na marcação como o Roberto Brum. Aí uma chance desperdiçada pelo Pará, depois de uma jogada do Madson, né, que também entrou no segundo tempo. E aí nós vamos ver o gol do Mojimirim, que é um gol simplesmente espetacular, né. O Giovani corta ali para cima do zagueiro e dá uma paulada na bola, ela vai no ângulo. Daí mesmo depois do jogo, ele falou, atacante e chuta no gol. Se ela vai entrar no ângulo, é uma outra conversa, não tenho nada a ver com isso. Mas eu chutei para chutar no gol. E ela foi no ângulo, né. Espetacular, ele sai do campo de defesa do Mojimirim, dá um drible no Wesley, depois volta, o Wesley volta para a marcação, ele corta de novo o Wesley.